O Caratrans, que é o órgão responsável pelo trânsito em Caratinga, está implantando a sinalização em frente à nova sede da Prefeitura, que fica aqui no final da Avenida Dario Grossi, na Avenida Professor Armando da Silva. Pediu o Joel para mostrar, olha só, as placas já foram instaladas, a expectativa é que nas próximas horas sejam realizadas aqui as pinturas no trecho, né? E dá para ver ali, olha só, aquela placa de permitido parar e estacionar nos horários de 8 da manhã, às 18 horas. Já dá para ver um veículo estacionado ali, né? Do outro lado, da mesma forma, né? Essa parte aqui à direita, quem segue sentido Bairro das Graças, do centro sentido Bairro das Graças, também encontra já o estacionamento aqui nesta área, né? Em frente ao Centro Administrativo Municipal, o professor Isalino Moreira. Por isso, o Caratrans pede aí a atenção dos usuários, a gente sabe que esse local é muito movimentado, realmente tem um trânsito intenso das pessoas que chegam a Caratinga e saem de Caratinga. Então, a partir de agora, devido ao Centro Administrativo Municipal, a nova sede da Prefeitura, essa área passa a ganhar, então, novos estacionamentos, coisa que não era permitido antes, né? Era uma avenida muito movimentada, mas não tinha estacionamento regulamentado aqui nesse trecho. Então, por isso, a implantação foi feita, agora será realizada aqui a pintura no local. E aí, o Caratrans, que é o órgão de trânsito, pede a paciência, a atenção dos condutores, porque a movimentação será mais intensa ainda agora de pedestres, já que o Centro Administrativo Municipal irá abrigar todas as secretarias da Prefeitura de Caratinga, ou pelo menos a maioria, né? Essa é a expectativa. Inclusive, já tem data para a inauguração aqui da nova sede da Prefeitura, será no próximo dia 26, o Super Canal vai acompanhar, e a gente, então, mostra aí, deixa eu aproveitar, pedi o Joel para mostrar aqui, nesse outro lado aqui, olha só, o pessoal que está em casa acompanhando, toda adjacência aqui será movimentada, né? E ali, naquela entrada de um condomínio, o pessoal está aproveitando também para estacionar, próximo aqui da faculdade, né? Então, essa área aqui, com certeza, vai receber um público intenso, né? Dos trabalhadores, dos profissionais que estão na Prefeitura da cidade, e aí, a atenção precisa ser redobrada. A gente continua acompanhando a movimentação, as mudanças do trânsito, e qualquer novidade, a gente volta a informar aqui no Super Canal. Raquel? 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 Raquel?